Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está examinando a medida provisória que muda o regime dos portos públicos no Brasil. Nosso convidado é o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, ex-governador daquele estado por três vezes. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Nós gostaríamos de repetir aqui, para que as pessoas que quiserem tomar contato, a página do senador, que é www.robertorequião.com.br, para ver aqueles vídeos que ele mencionou. Senador, a questão da verticalização, porque o senhor afirma em seus discursos que essa medida dos portos, medida provisória dos portos, atende ao comércio internacional de containers, mas que o comércio de granéis atualmente se faz, já pode perfeitamente ser movimentado em terminais de uso, estupes, e por quem necessite verticalizar a cadeia de produção, que é feito por grandes empresas, tipo Cargill, Petrobras, Bunge, as Sojeiras, como se diz. Qual é a consequência de mudar no rumo do que a MP está apontando? Olha, antes de mais nada, Beto, eu queria fazer uma correção. Eu, quando disse que a presidente Dilma interferiu no Tribunal de Contas, na verdade, eu errei. Eu li na imprensa que quem interferiu foi a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. Mas, de qualquer forma, a Gleisi não tomaria uma medida que não fosse do conhecimento da presidenta, senão a presidenta, sendo como é, teria poso na rua. Então, eu atribuo essa interferência ao governo do Brasil. O problema desses setores dominarem os portos é que eles estabelecem um modelo de desenvolvimento do Brasil. Toda essa conversa de financiamento de ferrovias e de rodovias, a privatização, as PPPs, leva à consagração do modelo da economia exportadora de commodity, de grãos, de minérios. Nós acabamos preparando o país para isso, quando, na verdade, nós temos que diversificar a nossa economia. Nós estamos perdendo espaço de forma considerável na indústria. A nossa indústria tem crescido muito abaixo da necessidade do país. E com esse crescimento da China, essa demanda por commodities, minérios, grãos, carne, açúcar, nós acabamos nos transformando numa economia privatizada e periferizada também. Porque, na verdade, isso tudo acaba sendo transportado e esse tipo de desenvolvimento se estabelece no sul do Brasil, nas zonas mais ricas e a periferia fica abandonada. Então, portos no Nordeste são imperativos de segurança nacional, necessidade absoluta do desenvolvimento. Mas o país inteiro se dedicar à produção primária é uma regressão. É uma regressão a setores econômicos, a momentos econômicos que nós já ultrapassamos. É primarização pura e simples da economia. E os portos na mão desses setores vão impedir qualquer outro tipo de desenvolvimento. E nós vamos perdendo o controle disso. 70% da navegação no mundo está na mão de 10 empresas de navegação. Essas empresas vão, de uma forma ou de outra, direta ou indireta, acabar sendo as proprietárias dos portos brasileiros. E o Brasil vai perder o comando da porta de entrada e de saída e, por via de consequência, da sua própria economia. A jogada é muito ruim. Agora, senador, infelizmente, eu acho que o Brasil já não tem esse comando porque não tem sequer um navio de longo curso servindo aqui ao país. Mas eu queria voltar para duas questões que o senhor colocou, que são, pelo menos eu considero, muito importantes, que vão além da questão comercial. Todo mundo sempre gira, giram as conversas em torno da questão comercial, quando, na verdade, a gente tem outras duas questões que eu também reputo da mais alta importância. Uma é uma questão moral, que é a fome que ainda não acabou aqui no Brasil, enquanto a gente está exportando milhões de toneladas de soja, inclusive algumas recusadas pela China, recentemente. E a outra questão da segurança nacional, e o senhor mencionou o senador Eduardo Braga no bloco anterior, eu me lembro que numa reportagem uma vez lá em Manaus, a gente estava no nosso barquinho com um cinegrafista, a gente foi se aproximando de um dos portos privados que existem ali, e vem um camarada de lá numa lancha com a metralhadora, a gente falou, não, tudo bem, estamos saindo. Essa questão da segurança nos deixa enfraquecidos, vulneráveis, não? Serão semelhantes a Guantanamos, os portos privados do Brasil. Eu, quando governador do Paraná, uma época, observando a profundidade de Pontal do Paraná, onde eu pretendia uma extensão do porto Paranaguá, fui enfrentado por um guarda armado que me ameaçava de morte se eu me aproximasse mais. Eu era governador do Estado. Foi uma situação complicada. Eu acho que este é um problema muito sério, porque eles se tornarão donos do espaço do mar, mas dono da porta de entrada e de saída, dono da tendência de desenvolvimento. O Paraná, por exemplo, jamais poderia pensar numa exportação de automóvel se o porto de Paranaguá estivesse na mão dos granelheiros, das tradings, das grandes cooperativas vinculadas às tradings, às vendas de soja no mercado futuro. Então, é um erro da nossa presidenta Dilma. Agora, eu me espanto, porque quando ela tomou conhecimento do que nós tínhamos feito no porto de Paranaguá, ela disse que o porto poderia ser o modelo para o Brasil. Ora, de repente, vêm as pressões e aquilo que a gente chama de objetivos nacionais permanentes acabam se transformando em objetivos eleitorais permanentes. Eu vi o pronunciamento da nossa presidenta ontem. Concordo com ele. Eu acho que o diferencial da política brasileira hoje, em relação à Europa, está sendo a valorização do emprego, o controle da inflação e o aumento dos salários. Isto é fundamental. Nós estamos fazendo ingressar no mercado de consumo e no mercado de trabalho 40 milhões de brasileiros. A tal classe média, que não é tão classe média assim, porque é R$ 72 por pessoa dentro de uma família. Mas o que eu vejo é que isto pode estar se transformando num anestésico, num estupefaciente por parte do governo em relação à população. Porque junto com esse favorecimento, esta política que evita o desemprego, eu estou vendo a desnacionalização. É a política da entrega de privatização e internacionalização de estradas, de portos, de aeroportos, de ferrovias. E a desnacionalização fantástica de empresas nacionais que estão sendo vendidas. O que não significa o acréscimo de R$ 1,00 na nossa economia, mas é a compra de empresas locais por grupos estrangeiros. Nós não estamos observando a contenção disso. Eu estou na base do governo e eu me mantenho na base do governo, principalmente em função dessas propostas de inclusão, de garantia de salário, de aumento de salário, de emprego. Mas isso está ocorrendo fundamentalmente no setor de serviços. Então, eu imagino uma situação mais ou menos assim. Imagina que o nosso Beto tivesse uma fazendinha, pequena fazenda. Produção rural mais ou menos falida no momento. E ele, com uma dívida enorme, estava em vias de perder a terra que era dele e da sua família. De repente, ele consegue um empréstimo do BNDES. Vamos admitir que seja um empréstimo do BNDES. Com esse empréstimo, ele poderia, por exemplo, saudar três anos de dívidas, garantir a propriedade, modernizá-la e começar a produzir para que a família ficasse com a fazenda. Mas o nosso Beto, que não é esse, é um Beto que nós estamos imaginando, um Beto virtual, resolve iludir a família com um progresso provisório e passageiro. Ele, ao invés de pagar algumas prestações e investir na produção, ele resolve reconstruir a sala. Minha casa, meu mobiliário. Compra eletrodoméstico, uma baita de uma televisão de LED, 60 polegadas. Faz uma pintura nova. Reforma a cozinha, faz uma pintura nova. E a família do Beto inteiro fica no entusiasmo. Meu Deus do céu, o Beto é o rei da cocada preta. Nós estamos vivendo bem. Agora vai. Quatro anos depois, o Beto perde a fazenda. Eu vejo que esta ilusão do investimento único e exclusivo no salário, na manutenção do emprego, no setor terciário, quando acompanhada pela desindustrialização e pela desnacionalização, pode não ser interessante para o futuro da nação. Mas, por outro lado, eu prefiro a política econômica da Dilma, combate à inflação, salário, integração, do que a política da Espanha, com 28% de desempregados, 50% de jovens desempregados, ou da Grécia, ou da Itália, na mão da Goldman Sachs e dos banqueiros. Mas, por trás disso, eu não estou vendo aquilo que me fez entusiasmar quatro vezes pela campanha do Lula. O resgate de uma política nacional, a valorização real dos trabalhadores, mas a visão clara do Brasil-nação com um programa claro de independência. E, de repente, não mais que de repente, pelos corredores do governo, eu vejo uma conversa de que a China é um perigo, que nós precisamos evitar que a China cresça demais, que pode causar uma grande complicação global. E isso faz com que esses rumores despertem de novo o acordo da Alca, que o Lula evitou. Então, vamos para o lado dos Estados Unidos, vamos privatizar, porque, acima de tudo, está o perigo da paz no mundo e a China é uma ameaça. Isso é uma tremenda safadeza, Floriano. Senador, vamos voltar aqui para a questão da medida provisória dos portos. Quem sou eu para ser o objeto ou o personagem daquela sua história? Não tenho nenhuma possibilidade. Mas a questão dos containers, em 93, quando foi editada a Lei 8.630, os navios que atracavam nos portos brasileiros transportavam 1.500 containers. Ou 1.500 containers. Em 2011, já tinha se alterado para 3.000 a 5.000 containers. Em 2012, começaram a chegar os supernavios que o senhor mencionava, com 8.000 containers. O maior navio porta-container do mundo já pode transportar de 11 a 15.000 containers. E pode estacionar em Paranaguá. Pode estacionar em Paranaguá. A pergunta exatamente é essa. Isso aí leva a algum tipo de impedimento para que seja feita uma operação via portos públicos? Não. Não. É só adaptar os portos públicos. E imaginar que nós vamos ter uma concorrência em relação a isso é uma bobagem. Porque o número de portos que receberão esses supernavios no mundo não serão fantásticos a ponto de estabelecer uma concorrência entre eles. Será algum porto em algum país que vai ter a possibilidade de atracação de superpetroleiros, de supernavios. Então, essa história de que vamos estabelecer a concorrência, a competitividade, é absolutamente falsa. E eu já vi a nossa ministra Greise falando nisso. Eu acho que ela nunca visitou um porto, nunca andou de canoa na Baía de Paranaguá com esta conversa de competitividade. E não é por aí. Como disse a nossa presidenta lá na entrevista em Paranaguá. Vejam a entrevista. Porto público pode mostrar que bem administrado é um porto de excepcional eficiência. O porto público de Paranaguá é três vezes mais rápido que o porto privado de Santos. E é administrado pelo nosso pessoal. Defeitos? Tem defeitos. Problemas sindicais? Tem problemas sindicais. Nós tínhamos o problema das galinhas, né? Eles chamavam de galinhas. Nós tínhamos o órgão gestor, o órgão, chamando os sindicalizados trabalhadores. Chamavam 30, talvez não precisassem de 30. Mas esse não era o problema do custo. E alguns malandros, ao invés de ir trabalhar, mandavam um terceiro e ficavam com dois terços do salário do terceiro. São coisas que têm que ser resolvidas. Depois vinha a história dos grandes salários dos portuários. De repente, a TV Globo mostrava. O portuário ganhou 30 mil reais. Bom, eu fui olhar esse negócio. Era verdade. Mas o sujeito tinha acumulado uma série de coisas, vantagens e situações que, num determinado mês, em 30 anos, ele tinha recebido 30 mil reais. O salário médio dos portuários era insignificante. O pessoal com dificuldade de pagar a saúde quando a pública não funcionava. Então, é uma falsificação na mídia ao lado do desejo de privatização. E qual era o salário médio lá? Ah, é um salário insignificante. O portuário não ganha grande coisa, não. Mas eu quero levantar um outro problema que eu acho muito interessante do meu testemunho. Nós tínhamos dificuldade de dragagem em Paranaguá. Quando eu assumi, tinha um contrato feito em dólar, com a tal da Bandeirantes. Era qualquer coisa aí com 750 mil dólares. Portanto, feito em dólar, nulo pela legislação brasileira. Eu resolvi comprar o Madraga e determinei estudos para a compra do Madraga do Porto de Paranaguá. Serviria o Porto de Paranaguá e a toda a costa sul do Brasil. Eu ia servir Santa Catarina, Rio Grande do Sul e tudo mais. Eu recebi telefonemas de pessoas influentíssimas no mundo, para não romper o contrato com a Bandeirantes, aquela coisa toda. E tive uma dificuldade em não conseguir comprar no primeiro governo, não conseguir no segundo. No terceiro governo saiu uma licitação. A draga chinesa ia custar qualquer coisa com 44 milhões de reais. Ela ia funcionar há 30 ou 40 anos no litoral do Brasil. Pois, muito bem. Foram em cima, saiu uma sentença, puseram dúvida sobre a licitude da licitação. E, de repente, um juiz anula a licitação. E o governador que me sucedeu contrata uma draga menor do que a que eu estava comprando, por seis meses, por 36 milhões de reais. Caramba. Vocês vejam, vocês, que há uma guerra que atravessa o convencimento do judiciário, a história da privatização. Esta lenda vendida pela Globo que tudo que é público não funciona. Empresa pública é objeto de corrupção, exclusivamente disso. Não é assim. Ora, que precisa melhorar a fiscalização, precisa. Mas não com uma agência que trabalha só para o setor privado, capitaneada por esse tal de Bernardo Figueiredo. Agora, senador, uma outra questão que é fundamental nessa análise também é o papel do BNDES. O senhor mencionou rapidamente, agora há pouco, mas eu acho que valeria a pena a gente se deter um pouco mais sobre isso, porque o que acontece é que o BNDES, embora o N seja de nacional, vem fazendo grandes empréstimos para... Vinha fazendo, né? Parece que já houve um recuo significativo. O nosso presidente já deu uma entrevista dizendo que acabou aquela política da grande multinacional nacional e financiada pelo BNDES. Parece que entraram na linha agora. Pois é, mas os contratos estão aí, né? Os contratos não podem ser rompidos de uma hora para a outra. As Friboi da vida, essa coisa toda aí, que batista, Friboi... Pois é, mas contratos com transnacionais também. Também. Aí da área da telefonia, da área do setor elétrico, não é? São grandes grupos da Espanha, da Itália, dos Estados Unidos. Recebem financiamentos milionários do BNDES e mandam distribuição de lucro maior que os financiamentos para suas matrizes. Isso. Exatamente esse ponto. O senhor acha que algo assim poderia vir a acontecer futuramente caso essa MP prospere e realmente o sistema portuário seja privatizado, como se pretende? Esta MP teve dois votos contrários no plenário. O do Randolfo Rodrigues e o meu. Não há oposição mais à privatização. Eu acho que a mídia tomou conta da cabeça das pessoas e é isso que me leva à preocupação de que haja uma anestesia eleitoral do Brasil, uma tranquilidade da população com emprego, com salário, enquanto a desnacionalização avança. O pretexto da privatização é a ineficiência da empresa pública e a falta de recursos do Estado. Mas, de repente, é o Estado que está financiando a privatização. Não foi por isso que eu votei na Dilma. Não foi por isso que eu apoiei o Lula quatro vezes. E isso me causa uma indignação profunda. De qualquer forma, o que nós podemos constatar é que não existe proposta melhor. As propostas são pela direita. Não acredito nas propostas do Partido Socialista, que de socialista não tem nada. É só olhar a administração de Pernambuco. A Marina, que é minha amiga, minha irmã, minha amiga de plenário do Senado, se foca única e exclusivamente na história da ecologia. E que eu acho que é correta a sua visão, mas não pode ser excluída de tudo mais. Então, o esforço todo nosso, que somos base, que trabalhamos quatro vezes pelo Lula, pela eleição da Dilma, é fazer a crítica interna. Eu vou no plenário do Senado apoiar o que eu acho certo, mas eu me sinto na obrigação de deixar claro aquilo que me parece errado. Mas eu vejo que o PSDB, por exemplo, acusa o governo do PT de governo corrupto. Mas ele pensa exatamente a mesma coisa, aplaude e vota à unanimidade todas as medidas da Dilma que eu considero erradas, porque não obedece um projeto nacional. No próximo bloco, o Agenda Econômica vai examinar aqui a questão da concentração do comércio marítimo internacional e também o papel dos armadores, além de mais uma pequena análise sobre o papel da mídia em relação aos portos públicos. Continue com a gente. Tchau. Tchau.